Eu finalmente terminei a minha burra de gargola, olha só, essa arma promete sugar emoções das pessoas Como assim? Eu consigo apertar o botão e simplesmente ela vai tirar a emoção de outra pessoa É isso gente, eu tenho o que fazer, mas eu demorei tanto pra fazer Deixa eu pegar ela aqui e colocar ela bem aqui nas minhas costas, porque ela é bem pesada E eu preciso chamar cobaias, cobaias pra testar essa belezinha aqui Eu fiquei quase a noite toda fazendo essa arma e demorou muito, demorou muito Pra isso, eu vou ligar pros meus amigos, né? Meus amigos que moram aqui na região Vamos primeiro ligar pra uma pessoa que tem a bochecha gigantesca Vamos lá, Gui, atende o botão Eu não vou usar aquela piscina não Aqui na piscina, que não é uma banheirinha Mas o que você tá fazendo aqui na minha casa? Eu fui na daia Mas aí eu não tô sabendo que tem um cuchucar de banharã dentro da cadeira dele O que é essa aqui, amigo? Tá muito eco Ah, tá muito eco? Foi mal é, que a cadeira é meio vazia Ah, minha casa é um pouco vazia, é? Vazia é a sua, que parece sabe o que? É, gente, vem aí Gente Eu e o Bagri aqui queria nada Como é que é? O Stan que falou que eu ia passar onda de base Ah, você mandou no grupo? Não, eu não falei nada Ah, amigo Uma perguntinha aqui Aí, você encontra aquela banheirinha ali de criança Ah, amigo, tá em reforma ainda A casa está em reforma Tem que arrumar aquilo lá Olha lá A larmesa Tá, época 2000 e 2001 ainda Não, não, agora eu quero dar ênfase na ideia Não, tu não precisa dar ênfase, gente Não Aqui, gente, eu vou Eu vou aqui, ó Vem, Alex Vamos pular junto comigo Vem, Alex 3, 2, 1 Ah, mãe, o meu pé É, tamanho kid, gente Tamanho kid Tá, gente, olha só Ah, você tá com um caminhão nas costas Caminhão? Não, é uma bucha grana É um caminhão É verdade Eu criei essa coisa e não sei qual nome eu vou dar Então vai ser Amigo, esse exato está na sua casa, né? Emote com 3000 Emote com 3000 Emote com 3000 É, gente Belo nome, né? Tá, deixa eu mostrar aqui pra vocês Isso daqui É uma arma que eu consigo tirar emoções de vocês Eu consigo tirar a emoção de vocês antes aqui, ó Isso, vamos tirar a emoção desse daqui, ó Tirar a emoção? Sim, tirar a emoção desse daqui Vamos tirar também a emoção desse daqui, ó Do lexo E pronto Ah, ah, o que que é isso aqui? Ih, ó, gente Como é que vocês estão aí? O que que você repete comigo? Sua piscina é ruim Ah, minha piscina é ruim? Nossa, ele até agora tá... Vamos fazer alguma coisa? Vamos, gente Vamos fazer alguma coisa Eu quero te mostrar uma coisa Olha, a minha casa, ela tá bonita, né? Cês tão gostando da minha casa? Nossa Bem laranja Bem laranja Nossa Tá, vamos lá Vamos dar emoções pra ele, gente Primeiro eu quero dar emoções pro lexo Eu vou deixar ele muito... Com raiva Isso eu vou deixar ele bem... Bem nervoso Tá, vai Vamos passar a emoção aqui pra ele Com raiva Vai, vai, vai Aê Tu tá ligado que cê vai apanhar agora, né? Sai daqui, meu filho Sai daqui Tá, agora o Gui Gui tá sem emoções Gui, eu quero te deixar um pouco triste Bem tristonho Chorando De arroio Entendeu? Vai ser bem legal Valeu, senhor Eu tô aqui debaixo, seu amor Como é que eu quero chamar do que? Tu vem com o cara que eu vou mandando cara na sua cabeça Bagre Vem cá E pro velho do próximo Vai ser aquele chorão, olha Me manda Do chatão de madacona Ó, o Gui tá chorando Ele não pode chorar Que saci Então não tá nem aí Sobre muito Sobre muito Eu não tenho casa aqui Tadinho, gente Tadinho dele Você tem o quê? Vou botar fogo nessa casa Não, não Eu vou deixar o Alex também triste, gente Vai, corre, volta aqui Volta aqui, seu planta Vai, vamos deixar o Alex bem tristinho Gente, se abracem, gente Se abracem, gente Que bonitinho Olha só Até parece que eles nem brigam o dia todo Olha, tá Vou deixar agora os dois com muita raiva Vai ser isso que eu vou fazer Vou deixar os dois com muita raiva Alguém com raiva Raiva, raiva, raiva Alex também com muita raiva Ih, isso vai ser ótimo Teta de marquês Você queria botar fogo nessa Bota fogo na sua casa, irmão Bota fogo na minha dele e na sua também Bota fogo na sua Ah, não, desculpa Não há fogo o suficiente no universo Nem se o sol, aquele que aí Cabe nessa tédia De bocheira, esse irmão Tá mais O que que tá indo também? Tá arranjando o dentinho aí Você é um bagre Tá arranjando o dentinho, quer O que você tá falando aí? Ai, vou pegar uma bazuca também Pega uma bazuca Não, não, não Vamos deixar o Alex com inveja Traz até o tanque de guerra Traz até o pedro Vamos deixar o Gui agora apaixonado Vai deixar o Gui que apaixonado Que ele não já vai se o Gui apaixonado Amigo, namorão Sabe essa parte do seu aí? Sabe esse óculos aí? Ah, que que tem? Tá horrível em você, tá ali pra mim, por favor? Não, tá lindo em mim Deixa comigo Ah, me dá esse negócio que é melhor em mim do que em você Que blusa é essa? Ih, cara feia, hein? Tá com fome? Me dá essa blusa aí, por favor? Você quer que eu tire minha blusa pra você? Não, deixa quieto Vamos trocar aqui, rapaz Vamos trocar aqui, ó Vamos deixar aqui agora Todo preguiçoso Pra deixar o clima melhor Preguiçoso Vamos deixar ele preguiçoso Isso Nossa, que verde irado Oi, Estranzinho Sua casa é horrível com laranja Bota o amarelo que fica melhor, tá? Que aí coloca o meu nome Você já tá insuportável Ai, na moral Na moral esse headset Estranzinho, pode falar Ficou horrível, né? Não, não, não Ficou horrível Nossa, ficou péssimo Tá, vamos deixar o Alex com medo Isso, super medo Vamos deixar ele com medo Com muito medo Para de falar Sai daqui, sai daqui, sai daqui Levanta, ô preguiça A gente precisa fazer exercício hoje Tem academia Não, não Venha, academia Academia Venha, academia Vamos, academia Vamos, last Ai, eu tô com fome Você tá com fome? Pega uma coisa Você também tá com fome Pega uma coisa pra gente comer Aí você tá estrada Não, vamos deixar Nossa, essas moças são horríveis Vamos deixar o Gui super feliz Felizaço Vai Vixe Estranzinho, meu amigo Hoje é o dia do amigo Sabia? Já escutou aquela música? Ter um amigo Na vida é tão bom ter Me segue aqui, amigo Amigo, eu tava precisando Como é o dia do amigo? Peraí, peraí Eu preciso ouvir uma coisa Gui, ajuda ele Tá morrendo de medo Tá me chamando de feio? Alex, Alex Alex, o dia do amigo Não, eu quero ficar sozinho Vamos deixar os dois felizes Alex, volta aqui, Alex Vamos deixar ele feliz Alex vai ficar feliz também Super feliz Ai, que dia lindo, talhão Amigo Oi, amigo Vamos fazer um piquenique hoje Vamos, você? Vamos, não Vamos fazer um piquenique Não vamos fazer um piquenique Vamos fazer um banquete 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 Gente, eu queria tanto o computador O Instanzinho O Instanzinho a gente vai criar o novo carrinho Que eu vou dar pra ele aqui, ó Pronto Oi, Maraia Onde que caiu, Lidio? Quero esse cara Amor O Instanzinho, pode falar que caiu, Lidio Olha aqui Dá pra ser legal, Alex Vamos deixar o Gui e o Alex com raiva Vamos deixar ele super nervoso Isso, nervoso Amor Que bugiganha que é essa aqui, irmão Quem comprou? Você por acaso comprou Quase, irmão Você comprou alguma coisa, cara Vai andar naquele macaco nojento que você anda aí Mas eu tenho um carro Você que tem essa bugiga gaga velho Olha aqui Tem nem motor Tem de testa, não tem de cérebro, irmão E você, uma bochecha aí, irmão Amor de Deus Eu vou deixar agora o Gui muito preguiçoso Tem que pôr gasolina, sua cabana Deixa ele mais preguiçoso Ah, ainda nem pôr gasolina nesse carro E você? O que foi? Então tem eu nada Não sou suportável Me dá esse negócio Vou quebrar essa bugiga gaga velho Vou quebrar essa bugiga gaga velho Vamos deixar agora ele também com preguiça Preguiça, preguiça, preguiça O Alex tá ali normal Ele tá confortável demais, hein Agora tá dando um muro pra... Onde que... Agora onde foram os dois? Os dois tá parado Cadê vocês? Gente... Vamos deixar o Alex apaixonado Cadê o Alex? Alex, apaixonado agora, Alex Apaixonado, Alex Fica apaixonado, Alex Perfeito Cadê o Gui? Cadê o Gui? Cadê o Gui? Oi, seuzinho Vem cá, você é tão meu melhor amigo, né, cara? Tira por aí? Para de gritar Aí, você foi embora Você é tão meu melhor amigo, né? É, eu sou muito seu amigo, né, Alex? Ah, essa roupa... Sabe quem é melhor amigo que eu? O Gui, ele gosta muito de roteiro daqui Cadê ele? Cadê ele? Eu quero falar tanto com ele Gui, vem cá Gui, vem cá Ele foi No jardim, cadê o jardim? Jardim escuta Escuta ele no jardim Aoi, amigo Tão lindo Nossa Mas encontrou um jardim bom Pra ficar, até gostei Aqui é Aqui tem bastante águia do meu Amigo Nossa, querida Amigo aqui também fica apaixonado Amigo, você tá maravilhoso Você também tá maravilhoso Mas sabe quem é mais maravilhoso que a gente? Hum O Stan Olha aqui É, maré Sai do meu pastor Você é a pessoa mais linda que eu já vi Eu acho que você... Dá um goleado Tá certo Peraí Tô gravando isso daqui, viu? Ele falou que sou lindo Ai, ai Ai, ai Agora vou Vamos deixar eles todos sem emoções Sem emoções Que mais é beijo Sem emoções Agora eu vou devolver as emoções pro Gui Vamos devolver as emoções ali Oi, Gui E aí, gostou? Gostou o quê? Gostou de sentir várias emoções? De ter várias emoções? Aham Eu vou deixar agora o Alex o quê? Era pra lembrar de alguma coisa? O que tá acontecendo? Não lembro de nada, que legal Gui, fica longe Fica longe Fica longe Fica longe Fica longe Fica longe O que você tá fazendo com o Alex? Alex, agora você está com muita raiva Eu vou deixar aqui Eu sou bochecha Você não sabe chulhu Você não sabe chulhu Você não sabe chulhu Você não sabe chulhu Eu sou interessado com a chulhu Gui, sai de perto Gui, sai de perto Sai de perto Sai de perto O Alex fica muito felizinho agora Zangão Ah, bom dia, gente Que dia lindo Eu pago shopping pra todo mundo Paga? Vambora Amigo Shoutback pra todo mundo que eu pago Vambora Qualquer pessoa Tem pessoa Ai, eu tô lindo pelo menos Vambora Hoje tem Vambora Ok, ele vai pagar shopping pra gente Hoje Peraí, seu safado Peraí, você tá mudando de assunto O que foi? Você por um acaso fez isso aí? Não Você perguntou Você perguntou Tá lindo Vamos fazer assim, gente Sentindo várias emoções Gui sem emoções Tá, agora vamos fazer o que? Gui com emoções de raiva Olha aqui Você, você acha que eu esqueci Tá, chega aí A gente acha que já me diverti bastante Não, não, não Tá saindo fora de controle Gente, todo mundo normal Todo mundo normal Todo mundo Fiz as emoções normais Testa de marquise Agora tá normal? Larissa Manuela Presta atenção aí Vamo Tá bravo comigo? Fiz nada pra você, cara Gente Tô bravo, esquisito Presta atenção E aí, o que aconteceu? Ah, é, escondeu Ele tava com uma Com uma bugiganga aqui Eu? Bugiganga? Ele tava mudando as emoções Ele tava brigando com as emoções da gente Gente, olha só Tá mudando todas as minhas Vai dar essa máquina Me quebrar Gente, eu preciso ir no banheiro Tô apurado Quebra essa porta aqui Trenca, trenca, trenca Ah, eu vou quebrar Não Irmão, não tem problema Uma hora você vai ter que sair Ah, entra as minhas Aqui Uma hora você vai ter que sair daí Vocês querem minha bugiganga? Essa máquina Não, gente Não, não pode Pra que essa porta? O que vocês querem? Me dá essa bugiganga Tá bom Tá bom Ele tá saindo no banheiro? Eu vou te dar Ah, tá aqui comigo Eu vou te dar Ah, então quebrar a janela Ele tem que querer Ah, é, você vai arrumar Minha janela Ah, você vai arrumar Você vai arrumar Sua máquina Tá bom, tá bom Eu vou te dar Tá bom Pega aí logo Ah, me dá isso daqui Que agora Ué Qual é a boa ideia De você dar esse palé Isso vai dar ruim 6, 7, 6, 0 Agora eu vou quebrar essa máquina Gente Você vai deixar ele se reciclar assim Todo xoxo, capelo Ah, pra ele aprender Vai ficar até amanhã É, eu não tô sem emoção Eu não vou subir esse BO Eu não fiz nada Eu vou pegar essa tarjeta Eu vou pra Gente Eu devolvi suas emoções Até amanhã, Estãozinho Por favor Valeu, valeu Agora eu tô sem emoção Carro preto Fê, Maraia Vambora E aí É, por favor